Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Gadelha e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um método pra você conseguir fazer a limpeza dos bancos do seu carro aí da sua casa. Porém, apesar de ser um método caseiro, a gente não vai utilizar nenhuma dessas misturas mirabolantes que a gente costuma ver pela internet. Nós vamos seguir aqui os princípios profissionais pra você conseguir fazer esse processo da sua casa de forma segura, eficiente e sem danificar os bancos do seu veículo. Então fica comigo até o final e um bora pro vídeo. Então galera, vamos lá iniciando o material que a gente vai precisar, basicamente vai ser um Sintrofest da Avonics, é um produto pronto uso, bactericida, vai fazer a limpeza, ainda vai fazer uma desinfecção do seu banco, vai remover cheiro, vai remover o odor. Esse aqui é o único produto que nós vamos utilizar nesse processo. Vamos utilizar água, borrifadorzinho com água pra fazer o enxágue. Uma escovinha macia, essa aqui é a escovinha de PBT da Avonics com as cerdas macias, excelente. Isso daqui não agride, não agride o estofado devido a maciez das cerdas dela. E um aspirador de pó que aspira líquido também, um aspirador de pó e água. Alguns aspiradores já vem, no kit dele já vem com um bocal de extração próprio para líquidos, geralmente esses de água e pó já vem, mas aqui eu vou estar utilizando um bocal específico de extratora só pra agilizar, mas com o bocal que vem no aspirador também vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro passo, se a gente perceber que tem algum excesso de poeira aqui no estofado, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma aspiração só pra tirar esse excesso de resíduo. Por exemplo, aqui tem bastante pó em cima, então a gente vai, a princípio, tirar essa primeira camada de pó. Após a gente ter removido, através da aspiração, essa primeira camada de pó, a gente vai pulverizar o SintraFest na superfície do tecido sem encharcar aqui. Eu vou fazer uma pequena área só pra gente ganhar tempo, mas o mesmo processo que eu vou fazer nessa área, a gente vai replicar no banquiteiro. O processo é o mesmo aqui, é só na intenção da gente ganhar tempo. Então a pulverização é sem excesso, basta espalhar aqui o produto. Após pulverizar o produto, com a escova de PBT, a gente vem fazendo a esfregação de maneira suave, não precisa excesso de força aqui. Porque aqui no caso, o SintraFest, ele tem uma ação química muito boa de desprender essa sujeira, e aqui é só pra facilitar e conduzir essa sujeira a sair do tecido, só pra ajudar a desprender. Então a gente esfrega bem, principalmente nessa parte aqui, que tava bem suja, pra desprender bem a sujeira. Ele é um produto que não faz tanta espumação assim, é normal, que normalmente em caso de extratora, que é pra não gerar muita espuma e não danificar o equipamento. Já esfreguei bem. Após esfregar bem, a gente vem com o aspirador e vai remover essa primeira camada aqui do produto, com toda a sujeira que ele desprendeu. A gente não vai jogar água aqui por enquanto, pra que essa água não pegue essa sujeira e jogue pra baixo. Então a gente vai primeiro aspirar essa primeira camada de sujeira. E dá uma olhada agora no detalhe, a cor que vai sair o líquido aqui na nossa ponteira da extratora. Olha a cor que tá saindo. Removido essa primeira camada de sujeira, agora o que a gente vai fazer aí? A gente vai realizar um enxágue. A gente vai umedecer a peça novamente. Agora é somente com água. Sem exagero também de água. E realizar uma nova aspiração, pra tirar o excesso de água. E dá uma olhada aqui, eu sei que o banco ainda tá molhado, ele vai amenizar um pouquinho essa cor. Mas dá uma observada aqui, como a cor aqui do tecido já voltou a ficar bem mais viva. Ele tava completamente acinzentado. Olha, o vermelho tá bem mais vermelho, o cinza tá bem mais cinza. E agora a gente vai continuar o processo de enxágue. Até perceber que a água que tá saindo daqui, ela já não tá mais saindo mais amarronzada e nem com espuma. Galera, dá uma olhada na diferença que nós temos aqui do antes e depois. Olha só a área que nós fizemos e olha só como estava antes. Ficou simplesmente espetacular o resultado. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma dica um pouco mais rápida. Um vídeo pra você aí do público mais hobbyista. O galera que gosta de cuidar do carro em casa. Mas fala aí pra mim nos comentários se essa dica foi ou não foi útil pra você. É interessante trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Fala pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!